ai velho, meu boneco não corre meu deus, não corre não, velho, não é normal não, velho, não corre, não corre, não corre não corre, não corre, não corre, não corre não corre, não corre, não corre, não corre não corre, 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 não Tchau, tchau. 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 É muito bom. Tchau, papapá. Tchau, papapá. Tchau, papapá. Ai, minha primeira partida. Mentira. Mentira, eu já ganhei uma partida da arena. Tô zoando. Tá ligado? É isso que você ganha. Não, mas se eu ganhar essa aqui vai ser minha primeira vitória na arena solo. Primeiro win na arena solo se eu ganhar essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que 10 IVA dá, mas... Pronto, né? Safe zone, meu amigo. Um balona, né? Um balona morta. Um balona não foi brilhante Eu morro. Um lá... Um balona morta. Um balona sem arrasépadas. Tchau tchau. Um balona morta. Mano, clipa, clipa, clipa.